Hoje é dia de aprender a fazer um clássico bolo de cenoura, daqueles bem fofinhos, sabe? Vem comigo! Pra fazer esse clássico bolo de cenoura, a gente só vai precisar do liquidificador. E é muito simples, gente, a gente vai precisar bater a cenoura, o ovo e o óleo, e depois incorporar nesse bolo junto com a farinha, o açúcar e o fermento. Levou pro forno pré-aquecido a 180 graus, meia horinha, 35 minutos, tá pronto. Mais fácil que isso, não sei como. Vamos lá! Depois que já estiver homogêneo, vamos colocar a nossa base nesse bolo. E juntar os secos, que são a farinha, o açúcar e o fermento. Uma vez misturados os ingredientes secos com a nossa base, a gente pode levar pra forma, que vai estar untada, você pode untar com um pouquinho de manteiga e farinha, e levou pro forno, é simples. Vou levar pro forno, e em meia hora vai estar pronto. Tirei o bolo, deixei ele esfriar um pouquinho. Enquanto isso, já fiz uma calda de chocolate em banho-maria. Você sabe, né? Bolo de cenoura não é bolo de cenoura se é uma boa calda de chocolate. E agora chegou a hora de desenformar e servir um pedaço. Vamos lá? Fofinho, fofinho. Parte mais gostosa. E como um pedaço é pra mim, eu não vou economizar no chocolate. Britânia, em uma marca, todas as soluções.